Fala aí pessoas, tudo certo? Eu sou o Axion e estou aqui de volta pra um novo vídeo diferenciado. E vocês repararam como essa imagem aqui no fundo que fica rodando, ela tá com uma saturação bem mais alta do que como é normalmente no jogo? Achei diferente isso. Será que isso daqui pode ser tipo um protótipo da Super Duper Graphics Pack? Só no futuro descobriremos. Enfim gente, eu tô aqui na loja do Minecraft pra mostrar pra vocês como já deve ter aparecido aí no título o novo mapa de aventura. Que eles adicionaram no jogo junto com esse novo update que é esse mapa daqui, da equipe de builders Jigarbov. Nome do mapa, The Traveling Trader. Então aqui eles estão dizendo, troque conosco absolutamente nada e em troca nós vamos te dar uma aventura do comerciante viajante. Explore múltiplas vilas, conheça um belo elenco de villagers e aprenda novas trocas incríveis. Temos um acordo? O Pillager Outpost atacou. Ajude a pobre vila que eles estão pilhando. Salve o villager sequestrado da Stronghold dos pillagers. Troque, troque, troque mais um pouco. Enfim, esse mapa vem com esse pack de skins aqui. Tudo 100% gratuito, então você só precisa vir aqui na loja, clicar nesse iconezinho aqui dentro da busca e organizar os itens do preço menor para o maior, porque aí tudo que for gratuito aparece primeiro. E aqui você aproveita pra baixar tudo mais que existe de graça aqui nesse jogo. E como eu já tenho o mapa adquirido, eu venho aqui no meu escolhedor de mundos e cá está. Quando você adquire o mapa pela loja, você não precisa mexer em nada aqui. Só vou desativar o multiplayer pra ninguém entrar durante o vídeo. E lá vamos nós. Caraca, olha só. Spawnamos. Muito bem. O que foi que apareceu aqui? Nada. Essa placa de pressão também não faz nada. Será que é spawn point? Ok, do you know how to trade with villagers? Ah, sim. Então aqui ele vai meio que me ensinar como é que estão as trocas nessa atualização nova. Eles já fizeram isso recentemente no update 1.8, aquele que adicionou os pandas e os andames e outras coisinhas assim. Pouca coisa da Villain and Pillage. E eles nos deram o mapa do Catastrophic Pandemonium, que era de resgatar os pandinhas lá e tudo mais. Só que aqui aparentemente, aparentemente a gente vai aprender as coisas aqui durante o mapa. Lá no Catastrophic Pandemonium a gente só aprendeu as paradas lá pro final, que tinha uma partezinha aqui ensinada. Enfim, para trocar com os villagers, apunte pra mim e toque no botão de troca. Clique com o botão direito no seu mouse e ou aperte o botão de interação com o seu controle. Né, porque o jogo tá pra três plataformas. E você deve ter certeza de que você sabe como fazer trocas. Você pode ir pra trocar, praticar, trocando comigo algumas carnes podres por esmeralda. Tem um pouco dentro da minha casa. Então vamos praticar a nova troca com um amigo aqui. Eu vou dar 36 pra ele e vou ganhar uma esmeralda. Você conseguiu! Diverta-se trocando com os villagers ao longo de todo o lugar. Aperte o botão quando estiver pronto pra iniciar o mapa. Então agora vai começar a nossa aventura, muito bem. Aqui lá foi tipo um tutorialzinho, porque a gente vai... Aparentemente a gente vai precisar fazer bastante trocas ao longo dessa aventura. Vamos conversar com o nosso amigo aqui? Esse cara de olhos verdes perfurantes fez um gesto em direção a esse baú. Isso é um Trapid Chest. Tá, ele me teleportou pra algum lugar. Vamos ver... Caramba! Será que eu tô dentro do baú? Nossa, eu tô em outro lugar totalmente aleatório. O que é isso? Voz misteriosa. Tá, aqui é uma voz misteriosa rugindo pra mim e eu ganhei efeito de resistência. Você foi escolhido pelo comerciante viajante. Muito bem. Continue. Eu sou o Espírito Aldeão. Bata em mim e você vai entender os villagers pela primeira vez. Troque com o mundo. Tá. Ele disse que eu tenho que seguir por esse caminho aqui até a vila e encontrar um cara chamado Billage. Então vamos lá. Olha. É esse cara. Homem. Fala comigo. Meu nome é Billager ou Villager. Não ria. Eu tô tão estressando agora. Siga-me. Ih, rapaz. Será que aconteceu alguma coisa? Essa é a minha pequena vila. Todo mundo com quem é um conversa pensando sobre isso e aquilo. Você pode nos ajudar a resolver os problemas deles? Vem aqui. Essas são as casas dos maçons. Se villager é pró em todos os tipos de blocos. Troque um pouco de esmeraldas e veja as incríveis coisas que o se villager sabe craftar. Isso se o estômago dele estiver cheio porque ele é estressado. Hum, tô com tanta fome. Ei, você. Você tem algum peixe? Eu vou te dar uma grindstone. Eu presinto que você deve gostar de uma delas. Não sei se eu gostaria de trocar peixe por grindstone. Eu vi que tá spawnando bicho nesse mapa. Então provavelmente eu devia ter pegado aquela comida que tava lá atrás. Na casinha do villager. Tá. Esse é um dos velhos ferreiros. Parece que o villager tá tentando... Tá tentando... Tá, ele tá tentando trabalhar mas ele não vai conseguir fazer muita sem uma grindstone. Ah tá. A grindstone é a estação de trabalho do ferreiro e não a bigorna. É isso que ele tá me dizendo. Ok, agora vamos continuar andando. Então aparentemente eu vou aprender sobre as coisas das atualizações. Tá, pra você saber aqui embaixo está o Dillinger. O nosso pescador. Sempre pensamos sobre alguma coisa. Normalmente o mercador viajante vem aqui e troca com todos nós. Eu não supus que você poderia ajudar a nossa vila. Vou tomar o seu silêncio como um sim. Se precisar de mim eu vou estar no templo. Apenas siga esse caminho. Tchau. Ok. Agora o comando tá me dizendo pra conversar com os villagers locais e fazer trocas com eles. Quem é tu? Acho que eu tenho que fazer troca com aqueles carinhas que tem nome, né? Só que esse cara não vai conseguir fazer nada porque essa não é a estação de trabalho dele. Ah tá, eu preciso conseguir uma grindstone. E o maçom disse que vai me dar uma grindstone, não é isso? Sim, sim, sim. Tá, então eu vou conseguir a grindstone do Dillinger com o maçom. Só que eu preciso dar peixe pro maçom. E provavelmente o pescador vai me dar o peixe que eu tenho que levar pra outro cara. Ah tá, eu tenho peixe à venda. Apenas uma esmeralda pra comprar um monte deles. Opa, só vamos. Tá, agora eu ganhei seis peixes. Vou usar eles pra... O truque com os peixes é cozinhar eles na fornalha certa. Isso faz eles ficarem bastante saborosos. Ok, hora de conseguir mais alguns. Aqui, peixe, peixe, peixe. Tá, a gente deixa ele pescando lá. Vamos dar esse peixe aqui pro maçom. E aí ele vai dar pra gente a grindstone pra levar lá pro outro ferreiro. Meu Deus, eu peguei três. Be careful with that. Tá, tenha cuidado, ela é pesada. Oh my, it's a grindstone. Just for little old me? Yes. Hmm, now to get rid of this anvil. Let's smash it. Caramba, ele destruiu a bigorna e colocou a grindstone. Now I can be the profession I've always wanted to be a weaponsmith. Hmm, beleza. Agora ele se tornou um ferreiro de armas. Você é incrível. Olha pra mim as trocas. Você não vai encontrar weaponsmith melhor do que eu. Tá, então vamos ver. Caramba. Obrigado pela sua ajuda. Agora eu tenho que encontrar o Billager no templo da vila, seguindo por esse caminho. Muito bem. Então vamos lá. Hmm, tá. Eu encontrei esse cara aqui. Ele me perguntou se eu gostaria de trocar alguma coisa com os aldeões da vila dele. E depois me disse que eles estão tendo bastante problemas e me pediu pra acompanhar ele. Então vamos seguir. Não sei se você notou o grande buraco aqui, onde a nossa roda d'água costumava estar. Roda d'água? Não, isso não é bom. Não é roda. Enfim. Aqui houve uma invasão Billager. E o Devastador, a Bestailager, destruiu... Aparentemente era o poço. Diz que a Bestailager destruiu o poço deles. Ele disse que os villagers dele estão com seus próprios problemas. E me perguntou se eu posso ajudá-los. Talvez possamos fazer alguma coisa sobre aquele poço. Aqui há quatro villagers nessa vila. Que estiveram aqui por mais tempo do que outros. Assim que eles estiverem aqui, eu posso começar... Tá. Faça trocas com os villagers da savana para lembrá-los sobre o encontro. Então beleza. Tem quatro villagers com nomes aqui nessa savana e eu preciso fazer trocas com todos eles. Pra eles irem se encontrar com o chefe deles que tá ali. Vamos conversar com o Samager. Eu sou o Samager e amo meus porcos. Mas eles se foram. Você pode me trazer três porcos de volta para o meu cercado? Você pode precisar de algumas cordas do Villager para trazê-los. Muito bem. Então eu tenho que conversar com o Villager. E ele vai ter as cordas que eu preciso para capturar os porcos do amiguinho ali. Onde está o Villager? Tá ali? Não, aquele ali é o Lillager. Os nomes dos caras são tudo iguais. Peraí, cadê? Villager tá aqui. Beleza. E aí, man? Oh, eu tenho as cordas que você precisa. Mas eu preciso de um caldeirão. A mina deu um estalo e tá prestes a quebrar. Veja se o Villager pode te fazer um. Eita nóis. Agora eu tenho que trazer um caldeirão pra esse cara pra conseguir a corda que eu tenho que dar pro outro. Tá, o Villager eu já tinha visto. Ele é esse cara aqui. Eu sou o melhor ferreiro de armas dos arredores. Até minha armadura de ferro é bastante flexível. Quer saber como? Eu uso linhas. As melhores linhas. Eu preciso de algumas. Você tem? Ai caramba, eu tenho. Será que aquela aranha me atacou de propósito? Ah, entendi. Então, pelo visto, eu preciso matar aranhas durante esse anoitecer aqui do mapa pra dar as linhas pra ele? Ou eu preciso conversar com o último Villager? Só por desencargo de consciência. Vamos trocar uma ideia com esse cara aqui? Oh, just in time. Ah tá. De qualquer forma, eu te vejo lá. Bom, pelo visto, esse cara não vai me dar as linhas. Como tá nascendo um mob por aqui e pode ser que eu venha perder vida no futuro, eu vou começar a malocar os itens. Até porque eles não vão se importar, certo? Então agora eu preciso eliminar algumas aranhas pra conseguir a linha pra dar pra aquele cara. E aí eu vou trocar linhas por caldeirões. E olha só, já estão pegando o spoiler do mapa ali. Vai ter a vila do deserto. Vem aranha. Se eu pudesse me dropar quatro linhas, eu ia ficar muito feliz. Tá, fiquei com quatro. Faltam mais duas. Só preciso de mais uma aranha. Vamos jogo. Decepciona não. Opa. Será que eu tô podendo quebrar um mapa aqui? Se tiver, talvez fosse uma boa, eu providenciar uma espadinha de pedra. Vai, vamos falar com o Lillager. Ok. Conseguimos o caldeirão. Eu sei que o Philager tava precisando de um. Oh. Muito bem. Agora a gente troca o caldeirão com esse cara aqui. E agora a gente usa essas cordas pra capturar os porcos do outro cara lá. Meu Deus, tem um em cima da árvore. Como é que eu vou pegar esse? Subir aqui na cerca e torcer pro bichinho. Opa. Vem. Vem. Tá, trouxe um dos porcos. Agora precisamos achar outros dois. Assim eu posso olhar com a câmera mais de cima, né? Vamos lá, jogo. Me ajuda aí. Ah, tá. Achei um outro porquinho lá pra lá. Então vamos correr atrás dele. Beleza. E agora falta só um. Onde é que eu vou achar esse último? Dentro dessa casa? Caramba. Mas aí ele trolou demais. Vamos lá. Saia dessa porta porquinho. Será que ele não passa de jeito nenhum? Será que eu vou ter que destruir essa porta? Vai, vamos lá. Espero que os aldeões não fiquem bravos. Muito bem. Agora eu vou levar esses carinhas até lá. E vou completar minha tarefa com esse aldeão aqui. Pera. Oh, perfeito. Agora temos um monte de carne. Obrigado por encontrar meus porcos. Meus porcos. Ah, isso me lembra uma coisa. O Illager disse alguma? Algo sobre um encontro na cidade. Muito bem. Tá. Agora eu tenho que comparecer aqui nesse encontro. Todo mundo aqui. Bom, os importantes. Certo. Illager. Podemos consertá-lo. Aí o Illager fala. Escutem. Eu vou precisar de pelo menos 10 troncos de acássia pra fazer as cercas. E aí, beleza. Eles conversam mais um pouquinho. E eu vou precisar de 10 troncos de acássia. Isso vai ser bem tranquilo. Caramba, gente. Esse mapa aqui é... É demoradinho a historinha dele. Mas eu acho que diferente do vídeo do update, eu vou postar tudo de uma vez, viu? Vamos lá. Também não vou ficar enrolando nessas partes em que for só trabalho repetitivo. 5, 6, 7, 8, 9 e agora 10. Beleza. Isso aqui é o tanto que eu vou precisar levar pra eles. Mas eu vou pegar só mais duas porque eu realmente quero fazer uma espadinha de pedra pra me definir dos bichos. Olha lá. Aqui eu faço a picaretinha. Vou minerar só um pouco de pedra aqui do lado. Que tipo de comerciante viajante é esse que fica craftando armas no meio do trabalho, né? Agora a gente vem aqui com esses troncos, entrega pros caras lá e vamos ver o que mais a gente vai precisar pra ajudar eles a construírem este poço que foi destruído aqui. Pra quem eu levo? É pro Lillager, né? Tá. Apenas arremesse os 10 troncos de acássia no funil perto de mim. Ah, muito bem. Let's do this. Opa, já estão construindo. Nossa, olha só que da hora. Eu vi isso no trailer. Muito legal, mano. Fine, até soltaram fogos, olha. Que bom, feliz. Muito obrigado pela nossa ajuda. Olha, a água está finalmente fluindo por todo o campo. Ah, eles tinham um bagulho de... As plantações deles estavam todas secas. Tá, é... Muito obrigado pela sua ajuda. Aí o TheMillager falou, quer dizer, eu fiz todo o trabalho. Não, eu tenho certeza que fui eu que fiz isso, o Lillager. Aí o Sommager fala, podemos ficar apenas felizes porque isso foi consertado? Aí o Willager, sim, agora eu tenho trabalho pra fazer. Tá, beleza. Tá, aí todo mundo terminou de conversar e se dispersou. E agora eu tenho que seguir o amiguinho aqui. Fala, Willager. Tá, eu vou te desenhar um mapa para o deserto, para a vila do deserto, perto daqui. Obrigado por tudo. Use o mapa para encontrar a próxima vila. Pelo visto é esse mapa aqui. Falou, mim? Então agora eu preciso ir até a vila do deserto. Eu já sei que a vila do deserto fica pra lá. Então só vamos. Magillager. Você não parece muito com um lutador. Eita, nós. Bem, aparências podem mudar, eu acho. Espero que possa nos ajudar. Você vai ver o porquê num instante. Tá, tenho coisas pra ajudar eles aqui na vila do deserto também. Essa aqui costumava ser a nossa adorada vila, mas os Pillagers chegaram. Eu nem sei como eles vieram, mas eles destruíram quase tudo. Essa é a minha velha casa. Ou melhor, era. Putz, o cara tá chateado. Tá, essas são algumas armadilhas que nós projetamos para nos proteger. Just over the bridge. Isso. Tá, logo depois da ponte está o que sobrou da nossa vila. E aqui tem um ravinão. Caraca. Isso aqui vai até a Cama da Onze, lá onde tem lava. É, como você pode ver, precisamos da sua ajuda para fortificar as nossas armadilhas protetoras. Temos um monte delas. Então vamos começar por aqui. Tá, troque com os Pillagers para conseguir suprimentos para as armadilhas. Warning, TNT Field. Tá, beleza. O que ele tá me dizendo é que eu tenho que trazer cactos pra ele e depois posicionar essas placas de pressão sobre as TNTs. TNT Field. Ah tá, esse daqui é um campo minado pra os Pillagers pisarem e morrerem. Então eu tenho que conseguir cacto pro cara. Felizmente já tem um monte aqui. Tá, temos um campo de cactos ali. Não sei se eu deveria pegar os cactos de lá. Tá, então eu vou pegar daqui de trás e vou levar lá pro amiguinho pra fazer a troca com ele. Vamos lá. Seis. Muito bem. Agora a gente volta, conversa com esse cara aqui. Magillager. Eu preciso cinco só. Tá, aí essas placas de pressão eu posiciono uma ali, outra ali e a outra é ali. Seja cuidadoso. Eu armei as TNTs. Se um Pillager pisar nelas ou então você... Bom, você fez um belo trabalho. Agora me siga até a próxima armadilha. Muito bem. Magillager é o manjador das traps. Precisamos de um pouco de linha. Você pode encontrar alguma... Você pode obter alguma com a Prior Village ou com aranhas. Place it down to complete the tripwire. Ah, então eu preciso conseguir duas linhas pra posicionar elas aqui e completar esse fio que eles fizeram lá. Infelizmente acabei gastando toda a linha que eu tinha. Então, será que eu vou ter que esperar anoitecer? Ele disse que eu podia conseguir alguma em Prior Village. From the Prior Village. Mas o que é Prior Village? Muito bem, gente. Prior Village significa a vila anterior. Eu dei uma googlada e nesse tempo acabou de anoitecer. Eu voltei aqui nessa vila. Não descobri o que aquele cara queria dizer. Como eu posso conseguir as linhas nessa vila. Porém, agora como acabou de anoitecer, eu vou tentar conseguir de aranhas. Podia já ter algumas por aqui, né? E aí, aranhas? Cadê vocês? Tá, tem uma ali. Eu vou precisar de duas, né? Só duas. Pode ser que só com essa daqui eu já consiga. Ah, bom. Ela caiu aqui. Pô. Você me assustou, aranha. Achei que tu tinha despomado. Só porque eu tava vindo. Já ia ficar bem bravo. E aí, mãe? Tudo certo? Como é que você se sente sendo full ignoradaço? Vamos voltar lá. E quando eu for completar a parte do Triple Wire, eu volto. Vou completar o bagulho. Ok. O fio foi completado. Agora vamos chegar aqui. Esses dispensers precisam que você coloque uma abóbora sozinha em cada um deles. Eu acho que o Lillager pode dar uma ajudinha. Muito bem. Então vamos começar com o Lillager. Não, o Zillager. E aí, cadê o Zillager? Com o Zillager eu vou conseguir as abóboras. E aí, do que você precisa? Eu tenho toda sorte de coisas para vocês. Incluindo abóboras. Você vai precisar tosquear minhas ovelhas para consegui-las. Muito bem. Então eu vou conseguir uma tesoura aqui. Vamos lá tosquear as ovelhas do cara. Eita nóis. Olha o Creep. Opa, e você? Está querendo invadir o cara lá? Não no meu turno, meu amigo. Não no meu turno. Ok, tosquei tudo. Agora é só pedir licença para esse ovelhinho aqui para poder sair sem que elas venham junto. Agora a gente volta. Se quiser a minha tesoura, eu vou precisar de um depósito. Ah tá. Isso daqui é a fala da trocazinha dele. Mas e agora, mim? Já te trouxe as paradas? Ah tá. Agora eu vou conseguir três abóboras com ele. E agora eu volto e posiciono elas lá nos dispensers. Ok. Esses dispensers vão fazer os Iron Golems. Sendo assim, eu coloco uma abóbora lá. Outra aqui. E outra ali. Agora para ativar os Golems, só precisa de um Triple Iron Hook. Eu posso fazer um. Se você me trouxer barra de ferro. Agora eu tenho que levar ferro para ele? Onde é que eu vou achar ferro? Será que em um desses baús aqui vai ter? Ah tá. Eu descobri que o Lillager tem uma quedinha por Sweet Berries. Se você der algumas para o Lillager, ele vai trocar Iron Ingots em troca. Então beleza. O Lillager é um dos villagers da vila anterior. Então vamos coletar esses itens aqui. Vamos voltar lá. E fazer eu trocar com aquele cara. E eu acho que depois que eu terminar essas quests da Vila da Areia, eu vou finalizar esse vídeo. Porque senão vai ficar muito grande. Esse mapa é bem maior do que eu pensei. Vamos conversar com o Lillager aqui. Cadê ele? Lillager. Achamos? Nossa, eu precisava de 5. Ok. Uma barra de ferro. Aquele cara só pediu uma. Então eu vou levar só uma para ele. Até podia levar mais. Só que né? Vamos lá, vamos lá. Tomara que eu não tome nenhuma flechada desse cara. Oh droga. Sabe o que eu falei? Também parece que esses bichos jogam de embot. Não é possível. Ok. Trouxe ferro para você. Agora eu dou o ferro para ele. E ele me dá o Triple Iron Hook. Agora eu tenho que fazer o que? Botar isso aqui. Triple Iron Hook completado. Não passe sobre essa linha. Senão você vai ativar os golems cedo demais. Ele disse. Você sabia que dá para coletar e plantar as Sweet Berries? Tá. Então eu tenho que preencher as barreiras de Berries. Será que isso quer dizer plantar Berries aqui? Muito bem. Vamos lá. Ok. Agora a gente segue para algum outro lugar. Ah. Ele vai me levar lá dentro onde tem vários voos. Let me just open the door. Muito bem. Eita nóis. A verdadeira razão pela qual ele me trouxe aqui é porque ele precisa de um grande favor. Meu mano Fred se perdeu alguns dias atrás. Na última vez que eu vi, ele estava indo até a fortaleza dos Pillagers. Pobre Fred. É perigoso ir sozinho, mas eu não posso te ajudar. Eu não sou um lutador. Mas o que eu posso fazer é te dar equipamentos. Por favor. Pegue qualquer coisa que você encontrar nesses baús. É tudo seu. Qualquer coisa para ajudar a trazer o Fred de volta. Aqui está um mapa para Stronghold. Ela é grande e assustadora. E é cheia de monstros. Seja cuidadoso. Espero que esteja carregando um monte de suprimentos. A fortaleza dos Pillagers é bastante perigosa. Muito bem. É bastante esmeralda. Pillagers Stronghold Map. Acho que eu só preciso abrir um desses. Ah, muito bem. Tá. Já tenho ele aqui. E agora vamos examinar esses baús. Pô. Se eu puder ir de full diamante, eu vou estar feliz, viu? Livro encantado com proteção. Uma besta. Uma punhada de flecha. Pão. Pão vai ser bom. Escudo. Interessante. Tá. Com esses ferros aqui. Olha, diamantes. Tá. Opa. Tem mais. Pera, pera, pera. Ah, tá. Arco. Não sei o que. Tocha. Mais diamante. Bom. Caramba. Vou coletar esses itens primeiro. Perfuração. Será que aqui vai ter uma bigorna pra eu encantar esses itens? Se tiver, eu vou ficar bem feliz, viu? Caraca. Só coisa boa. Mas também é o caraca que eu vou numa missão suicida. Vamos lá. Isso eu não preciso. Isso também não. Isso também não. Esse chiquezinho eu posso levar, hein? Isso não. Nenhum desses mapas eu preciso. Eu sei onde fica a fortaleza. Pô. Eu também não. Então, pera do fim, pode ser que eu queira utilizar ela em casos de emergência. Então, vamos deixar ela aqui bem acessível. Flecha, besta, vou até armar. O problema é que esse demora bastante. E eu arco aqui do lado. Não sei qual arma vai ser melhor de utilizar, mas beleza. Proteção, perfuração, afiação. Tá. Será que ele vai ter uma bigorna aqui? Podia ter, né? Por que ele me deu esses itens? Se não vai ter nenhuma bigorna por perto. Ou será que tem? E eu que fui besta de não achar. Como eu consegui um belo punhado de diamante, inclusive... Ah! Caramba, entendi, meu. Pô, que burro. Vai. Esse daqui é pra eu fazer os itens. Ó. Com esse daqui, eu consigo fazer três blocos de ferro. Só que depois eu não vou conseguir craftar a bigorna. Vai faltar um ferrinho só. Será que eu deixei de pegar um ferro? Não tem quick charge também. Bom, acho que eu devia ter encontrado ferro suficiente. Ou esse mapa não quis me dar tudo o que eu precisava. Bom, eu sei que o Lillager, o carinha lá da outra vila, vai ter o ferro que eu vou precisar. Eu só preciso trocar as Sweet Barrels com ele. Opa, e aí, men? Tá. Agora eu já consigo craftar a bigorna. E aí, craftando ela, eu encanto os itens. Ó só. Agora eu consigo fazer a bigorna. E agora eu posso tacar encantamentos nesses itens aqui. Em primeiro lugar, eu ganhei a Fiação 2. Ganhei um livro de P1 também, que eu vou tacar nesse peitoral. Beleza. Agora tem Perfuração e Carregamento Rápido. Eu vou botar Carregamento Rápido. Depois Perfuração. Olha só, aí deu. Muito bem. Agora com esse resto de esmeralda que eu tenho, vou terminar de craftar o full set aqui de diamante. Achei que não ia dar. Espero que esteja pegando bastante suprimentos, viu? A Fortaleza dos Pillagers é bem perigosa. Sim, cara. Eu estou pegando bastante suprimentos. E acho que eu posso dizer que agora eu estou mais do que pronto pra partir pra essa batalha. Só que eu vou ter que deixar pra fazer isso em um dos próximos episódios. Porque, né? Esse daqui já está dando mais de 50 minutos de gravação. Eu nem sei quanto tempo vai dar de vídeo. Provavelmente uma meia hora. Acho que meia hora de vídeo eu ainda posso de uma vez só. Enfim. Se você estiver gostando dessa aventura e quiser ver a continuação dela. Apoie esse vídeo com o seu like e deixe o seu comentário aí falando isso. Também deixe o avião passar pra gente poder falar, né? Como baixar o mapa eu já expliquei lá no comecinho. E se esse vídeo tiver um feedback bacana, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Como que é quando você vai até a Fortaleza dos Pillagers. E derrota eles. E traz o amiguinho do nosso Magillager aqui de volta. Certo? Então se você não quiser perder a continuação dessa aventura. Se inscreva no canal e ative o sino pra receber as notificações de todos os próximos vídeos daqui do canal. Tem uma série de survival pra começar muito em breve também. Agora que o jogo atualizou pra Village in Pillage. E falando em atualização. Eu também fiz uma revisão completa sobre esse update. Que ficou tão grande que eu até dividi em 3 partes. Mas tá bastante interessante de assistir. Então vai lá conferir todas elas. Porque aí você fica por dentro de tudo o que chegou de novo. E que mudou nesse jogo aqui também. Beleza? Então por hoje é isso. A gente sempre se vê no próximo vídeo. E falou! 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 Legenda por Sônia Ruberti